Boa noite senhoras e senhores, nesse dia 7 de fevereiro de 2023 Estamos exatamente aqui na rua Luiz Guimarães Avaroente, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta da Terra, Via Láctea Sistema Solar, Universo, para convidar a todos A todos os torcedores do Ferroviário Atlético Clube O dono dessas iniciais aqui Ferroviário Atlético Clube foi fundado em 9 de maio de 1933 Por Valdemar Cabral de Caracas, funcionário da Estrada de Ferro E teve como compositor e cantor de seus principais e primeiros hinos O grande cantor e compositor Zezé do Vale como torcedor e símbolos Jaime e Zalimeiro, aquele que diz Zalimeiro é aquele dos bordões, dizia Do lado que o alisa é um ralo, do outro é um esparão de galo O vai o racha, o rubu, o lavabo racha Tocida coral, é pau e muito pau Pois é senhoras e senhores Estamos convidando a todos os torcedores do Ferroviário Atlético Clube Também conhecido como ferrão, como ferrinho, como tubarão da barra Como peixe milagroso da barra Para quem não está já em Iguatú, que o jogo é em Iguatú No interior aqui do Ceará Bem distante da capital de Fortaleza Onde fica a sede do Ferroviário É na barra do Ceará, na rua Dona Filó 650 O estado de Eusica, o Ferroviário Atlético Clube É um time aqui da capital do estado do Ceará Se você não está em Iguatú, já, o jogo vai acontecer hoje Às 9 horas e 35 minutos Tá bom? Da noite, obviamente Iguatú e Ferroviário Iguatú e Ferroviário Porque o jogo é lá em Iguatú Então, se você não está em Iguatú Vamos procurar assistir Ouvir aí através das redes AM Da televisão, assistir através da televisão Vamos transmitir aí em Fortaleza E Ceará, Ceará e Fortaleza, né Devem saltar os flashes aí Do jogo entre Ferroviário e Iguatú Iguatú e Ferroviário Para sermos mais precisos Portanto, toda a torcida coral Convidada aí a prestigiar o Ferroviário Através das mídias sociais Do rádio AM ou do rádio FM Ou até mesmo da televisão Assistindo ao jogo em Fortaleza E Ceará, com certeza Sairão flashes do resultado dos gols Lá do Ferroviário Diante da equipe do Iguatú Hoje estaremos 9h35 da noite No canal 8 aqui No canal 8, tá? Você sintoniza aqui a televisão No canal 8 Irá a partir das 9h35 da noite No mesmo horário que o Ferroviário Jogará com o Iguatú Lá em Iguatú Jogarão aqui, se enfrentarão O Ceará, que perdeu de 3x0 Para o Ferroviário Atlético Clube E o Fortaleza, que perdeu de 2x0 Para o ABC de Natal Quem será o vencedor? No mais, valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E mais um vídeo coral Tchau, tchau, tchau pessoal Valeu Jesus